E falando do NAC, o time de Muriaé perdeu dentro de casa na noite de ontem e caiu para oitavo lugar da classificação, viu? O Nacional não jogou bem, gente, no estádio Soares de Azevedo e perdeu de 1x0 para o time de Betim. Levi, aos 16 minutos do segundo tempo, recebeu uma bola enfiada aí na esquerda, passou pelo zagueiro e chutou forte no canto do goleiro. O time de Muriaé caiu duas posições na tabela e continua com 12 pontos somados. O NAC vem a juiz de fora, terça agora, para poder enfrentar o Tupinambás no estádio radialista Mário Helênio. Está bem disputado ali o módulo 2 do Campeonato Mineiro, os times um perto do outro, né?